Aqui o vídeo, eu perdi a primeira parte, mas a TV que a gente vai mexer é essa aqui, é uma Philco Ford, dos anos 70, colorida, e eu tenho aqui os botõezinhos, eles não estão aqui, eles estão guardados, eu não vou retirar eles agora, mas eu tenho dois deles, e o de liga e desliga, e um dos de correr, que é o de contraste, que ficam bem aqui, correndo aqui, acho que tem o volume e brilho também, mas eu não me lembro exatamente, faz um tempo que eu mexi, mas é só para situar qual é a TV, a TV está em bom estado, ela tem alguns problemas na madeira, mas a madeira está em muito bom estado, temos os frisos, ela não está desmanchando, essa aqui não é uma madeira tão ruim, é uma madeira boa, é um aglomerado, mas ele não é daqueles que se farela muito fácil, e está aí, então, prosseguem aí com o vídeo, a gente vai só fazer, nessa primeira parte, é a primeira parte do vídeo, né, a gente vai fazer só um reconhecimento, eu não tinha o esquema dela, então a gente vai fazer só um reconhecimento, ver se ela liga, vamos testar o tubo, algumas coisinhas básicas, tá, e aí na parte 2 a gente coloca bem a mão na massa, tá bom, então, então vamos continuar com o vídeo. Bom pessoal, vou, antes de abrir aqui, só fazer uma observação aqui na parte traseira da TV, a pessoa que vendeu a televisão falou que testou, e a televisão estava funcionando precariamente, né, agora, pelo que eu observei aqui, ó, está em 220 a TV, né, não sei se a pessoa ligou realmente em 220, é, mas, se você tentar ligar a TV em 220, numa tomada de 110, a televisão não vai funcionar, vai funcionar precariamente, né, então, é, pode ser que essa TV até esteja funcionando, mas antes de, de fazer uma, um teste com ela na tomada, eu quero ver como que ela está por dentro, se ela não tem nenhum curto-circuito, e como que está a condição dos capacitores, né, condição visual mesmo, ahn, deixa eu, deixa eu abrir a TV aqui, e eu já, acho que vai estar, dá pra abrir já, direto, aí, TV grande, né, vamos ver aqui como é que é por dentro, olha, tem CI, tem circuito integrado, tem válvula também, provavelmente é do horizontal, tá vendo, válvulinha aqui, válvulinha aqui, tá bastante, bastante empoeirado, tá vendo, muita poeira, essa madeira aqui tá meio desmanchando, vou ver o que eu vou fazer, ela não está crítica, mas, eu vou ver como é que eu faço isso aí, primeirozinho de série, placa de convergência, esse aqui é um tubo delta, em princípio, em princípio ainda é original esse, esse tubo, né, parece que é original, seria interessante se tivesse alguma data aqui no tubo, mas no tubo não vai ter não, talvez pegar no capacitor, eu tenho que dar uma olhada, acho que dá pra fazer um teste, eu vou só dar um teste de curto-circuito, se tem nada em curto, fusível de 5A, 3A, aparentemente estão bons, é de 220 e 110, 110 e 5A, né, bem interessante essa TV, hein, caramba, tem circuito integrado, muito show, bom, eu vou fazer uma verificação rápida, não vou nem tirar as poeiras, nem nada, e vou dar uma olhada como é que está se comportando a TV, no princípio também não teve manutenção não, deixa eu ver, deixa eu, ah, o capacitor, aquele capacitorzinho aqui, ó, esse daqui, ele vazou, tá vazado, aquele amarelinho, é, já é bem velho, né, mas ainda assim, acho que dá para válido fazer um teste, viu, eu vou fazer um teste aí, vou dar só uma olhada na ponte retificadora aí, vou fazer um teste, pronto, pessoal, acho que agora vai, acho que era um mau contato mesmo aqui, o fio estava meio torto aqui, estava, como ele só está descascado, né, vamos ver agora se vai ligar, como ele é valvulada, né, ah, mas não está acendendo nada não, deixa eu ver se não tem, está morta, mexendo aqui no fio, né, opa, agora parece que foi, acho que é mau contato mesmo nessa, ligou o tubo, ligou ali, ó, vamos ver se tem margem, vamos lá, galera, acho que imagens a gente não vai ter não, um belo exemplar aí assim, gostei, compensou, mas, ainda precisa fazer funcionar, não está funcionando não, contraste no máximo, brilho no máximo, parece que ela, sintoniza, ela só não está aparecendo a imagem, às vezes tem, tem que dar uma olhada aí na, dar uma olhada no circuito, dá uma olhada no circuito, deixa ela aproveitar, né, deixar ela esquentar um pouco aqui, porque é volvulado, sabe, demora um pouquinho, às vezes pode ser por isso, que não aparece a imagem, mas ela já devia ter aparecido, já, sintonizando, ela está, ela está, imagens não está não, imagens não está aparecendo não, está acendendo o filamento, bom, eu vou, dar uma verificada aqui na, deixa eu desligar ela aqui, bom, eu queria fazer essa imagem aparecer, viu, essa TV aqui é chatinha de mexer, ó, talvez o, pode ser alguma coisa na filtragem, mas eu acredito que, compensa a gente começar a olhar, tem que fazer uma geral na TV, não tem jeito, eu vou dar uma verificada aqui na, na placa do cinescópio, né, como é que estão os capacitores aqui, pelo jeito só tem capacitor cerâmico, tem um capacitorzinho estourado ali, eu vou dar uma analisada, uma limpada, né, por cima, eu vou aqui com a encontra, bom, um ano depois, estou fazendo, quase terminando, vou começar essa TV, né, é, o que que eu vou fazer, inicialmente eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir isso aqui, aqui dentro está o fly, né, o flyback, vamos ver qual que é o estado dele, talvez eu tire, eu acho que vou tirar esse chassi, dá até para ver esse chassi por baixo aqui, mas, acho que para eu retirar isso aqui, desmontar isso aqui, é mais fácil a gente já tirar o chassi inteiro, e é isso que eu vou fazer, e também eu quero inspecionar alguns capacitores, trocar os capacitores de óleo aí, né, eu quero primeiro pôr essa TV aí para funcionar, depois a gente se preocupa com a estética, para a gente não ficar perdendo tempo limpando o lixo, né, limpando o sujeiro aí, então, vamos lá, vou tirar esse capacitor aqui, ó, eu estou com medo que esse seja o capacitor horizontal, da largura horizontal, né, se for ele, a gente ligou a TV, a gente talvez fez uma besteira, porque a alta tensão, se a gente ligar uma televisão sem o capacitor de largura, no flyback vai aparecer um pico muito grande, porque o capacitor é ligado junto com o flyback, e quando a válvula, quando a saída, né, nesse caso aqui a válvula oscila, ela dá um pico muito grande, e esse pico muito grande carrega o capacitor, que alivia um pouco esse pico, né, o capacitor ele absorve um pouco desse pico, e se ele não estiver absorvendo esse pico, vai vir uma tensão muito alta aqui para a televisão, para o tubo, e pode danificar o tubo, pode estragar o tubo, então vamos tomar cuidado com isso, mas esteticamente está legal, as bobininhas estão todas inteiras, às vezes a gravidade puxa, né, as bobinas, ele desfaz um pouco as bobinas, pelo menos o formato delas, prejudicando um pouco, né, isso aqui deve ser algum screen, alguma coisa assim, o foco, ah não, não é não, isso aqui é, estou ficando louco, isso aqui é a paca de convergência, né, sei lá de onde vem isso aqui, alguma, vem daqui, é um terra, é um terra? não, não, não é um terra nada, não dá para ver de onde que vem, não, alguma alimentaçãozinha, né, mas enfim, está bem suja, a gente vai ter que fazer bastante coisa aqui, eu não vou ligar ela agora, tem que dar esse, uma olhada aqui, também nesses capacitores, no estado deles, né, tá bem, tem esse aqui, bom, vamos, vou tirar o chassi da TV, vamos ver, antes eu estava, eu resolvi dar uma olhada, né, por dentro, para ver se eu não achava algo muito ruim, mas olha só que fofurinha aqui essa TV, olha, fica as válvulas aqui, você só abre aqui, troca se precisar, é muito requinte, né, fala sério, cara, fala sério, mas uma coisa me assustou nessa TV aqui, o preço desta válvula, do horizontal, essa válvula aqui, pelo que eu entendi, ela é uma, assim, ela é uma 6JS6C, pelo que eu entendi, ela é usada para áudio, para alguma coisa de transmissão, de transmissor, e também para o horizontal de TV, e é muito cara, muito cara, aqui no Brasil esquece, os caras estão pedindo aí, de 300 reais para cima, 400, numa válvula dessa, aqui fora o frete, dando uma pesquisada, eu consegui encontrar no eBay, por, assim, com o frete tudo incluso, aí, por cerca de, 200 reais, né, aquela história, você comprar pelo, pelo eBay, é um pouco mais, é um pouco mais, se você tiver que fazer alguma reclamação, alguma coisa, já é meio impossível, né, mas eu ainda acho, assim, que vale a pena, porque se dá para você comprar, pelo menos duas, com o preço do Brasil, essa aqui, já é uma 6CS6, não, desculpa, 6CG6, ela já é mais baratinha, ela está em torno de 30 reais, o preço, o preço das válvulas, hoje em dia, é esse mesmo, está muito fora, agora, abrindo aqui, eu já senti um cheiro, já de queimado, já, tem alguma coisa meio estranha, aqui, eu espero muito, que não seja o Fly, mas esse Fly, ele é tão bem construído, né, um Fly tão bem construído, cara, que às vezes você fica, é que eu, eu sempre falo que beleza, não se põe na mesa, né, mas, assim, pela construção, parece ser, ser legal, eu estou desconfiado um pouco, dessa retificadora, aqui, ó, eu ainda vou tirar ela daqui, estou esperando esquentar o ferro, para tirar, para remover ela daqui, e ver, o estado dela, mas também tem algumas coisas, aqui, aqui por trás, deve ter, né, eu acredito que tenha, deixa eu dar uma olhada, tem uns resistorzinhos ali, ó, tá com muito cheiro de queimado aqui, cara, essa TV já está há muito tempo parada, observando, assim, não dá para ver nada, tem um resistor bem lá no fundo, que está meio, acho que ele está só sujo, mas tem alguma coisa aqui, que está cheirando queimado, os resistores não estão pretos, né, e assim, não é um cheiro sutil, não, é um cheiro bem forte, espero realmente que não seja, ah, tem um capacitor ali, ó, bem baixo ali, aqui, ó, e um capacitor de óleo, não parece estar estourado, pelo menos, é, não vai ter jeito, vamos ter que tirar isso aqui, eu estava querendo, ver se eu achava alguma coisa, antes de abrir, né, ali na placa, mesmo para baixo, tem umas folhas, umas folhas aqui dentro, não vai dar para ver, essa TV está com um cara, que já passou por manutenção, esses diodos aqui, está bem no centro da tela, eu acho que não é original não, até mesmo pela solda ali, ó, parece que ele foi só, amolecer e colocaram ele ali, ó, a solda ali, o terminal dele ali, tem dois na verdade, né, tem o outro, eu faço para cá também, parece que já foi para manutenção isso aqui, o capacitor ali no fundo, já foi também, não dá para ver direito, eu não consigo, não estou conseguindo aqui, deixa eu ver se eu ponho a luz para cá, olha esse pontinho bem, bem no centro da tela ali, bem na parte de cima ali, atrás do resistor de 750R ali, e também eu achei um resistor aberto aqui, esse cara aqui, está aberto, um resistor de 100 ohms, 5 watts, está aberto, bom, dando uma olhada por aqui, né, aqui não tem, grandes coisas para dar problema, né, está o pastorzinho ali, mas é, tranquilo, parece que não foi, feito nenhum outro tipo de solda por aqui, parece que é só ali mesmo, eu vou testar aqueles diodos e vamos dar uma olhadinha, na televisão, né, troquei aquele resistorzinho lá que estava queimando, tinha queimado, e troquei também o capacitor, aparentemente de largura, aquele capacitor, eu ainda não fiz uma análise profunda da TV, fiz mais um teste, né, para ver se ia conseguir ter alguma evolução, mas não, continua queimando o resistorzinho, né, ele começa a fumegar, e não, não aparece imagem, tem som, mas não tem imagem, eu estou bem desconfiado do flyback, estou bem desconfiado, eu vou dar uma revisão geral aqui, né, eu não sei, tem aquele resistorzinho, parece, aquele capacitor, ele parece dobrador, parece, mas eu não acho que isso seja a causa do, do capacitor, do resistor esquentar, e está, fumegando, né, mas a questão é isso aí, agora eu vou ter que, aparentemente também a televisão não está oscilando, é, em condições normais, eu trocaria logo de cara essa válvula aqui, né, que é a, de saída, eu acho que ela faz osciladora também, não tenho certeza, porque eu não tenho o esquema dessa TV, né, então já fica meio difícil, mas tem umas outras válvulas aqui, uma delas é do vertical, ou talvez seja a osciladora do horizontal, vou dar uma pesquisada, e tenho que ver que talvez ela não esteja oscilando mesmo, problema, né, sem esquema, válvulada, TV antiga, complicado, né, eu vou ter que fazer uma revisão geral aqui, essa que talvez, provavelmente isso aqui seja o oscilador, horizontal, né, talvez essa aqui seja a de amortecimento, preciso dar uma olhada, e vamos ter que ir tateando, né, não tem jeito não, ter que ir tateando, aqui embaixo não tem nenhum componente que, crítico, né, tem esse capacitorzinho aí, mas é, não acredito que seja muito crítico, dar uma olhada nele, mas, em princípio, não é um grande suspeito, agora tem uns capacitores aqui, uns capacitores, tem um capacitor de óleo ali, preciso dar uma olhada aqui que é, mas eu acho, acredito que seja do vertical, alguma coisa do vertical, eu vou ter que começar a medir aqui, com o osciloscópio, pra ver se, ele tá oscilando, agora a saída a gente não consegue medir com osciloscópio, né, se a saída tiver ruim, a gente consegue medir o mate ali, mas, provavelmente não tem nada, porque não aparece nada na televisão, né, lembrando que os controles já estão aqui, no lugar correto, mas, enfim, né, e é isso aí, vamos dar uma, vou fazer uma revisão, nos componentes aqui, da parte da oscilação, vamos ver se a gente acha alguma coisa defeituosa, vamos lá, que essa TV, ela não tem muito componente, que levante suspeitas graves, né, por exemplo, ela tem alguns eletrolíticos, né, que, pode, pode fazer a televisão não funcionar corretamente, mas parar totalmente, a não ser que ele esteja em curto, ou esteja muito seco, né, esteja muito variado, porque a princípio, aqui, esses capacitores, eles fazem mais filtro, né, parte de filtro, então, ele poderia fazer a TV parar de funcionar, se estiver muito seco, ou poderia fazer funcionar normal, né, então, nós temos esse capacitor aqui, que já foi substituído, que ele tinha vazado, né, temos um carinha aqui, para você dar uma olhada, o que que é, se ele é de acoplamento, aí ele, depois de acoplamento, já tem que ficar de olho, mas eu não acho que seja, acho, né, tem que verificar, então, os capacitor aqui, de estiroflex, capacitor não é de dar problema, não, ainda mais que parece, eu estou com a suspeita, que não está, oscilando nada, temos esse cara aqui, ó, que é um eletrolite, que também parece de filtro, né, temos alguns outros estiroflex aqui, temos esse cara aqui, poliéster, né, papel, alguma coisa assim, temos a bobininha aqui, de ajuste horizontal, mas essa TV, eu estou com a impressão, eu não medi ainda, mas estou com a impressão, que ela não está oscilando, talvez tenha aberto com um resistor, tem esse cara aqui, tem esse outro capacitorzinho aqui, mas ele não costuma dar, não é, de dar muito problema, aqui na parte de sinal, tem uns capacitor bem ruim mesmo, esse cara aqui está péssimo, estão bem ruins, mas, a gente tem que procurar algum problema aqui na oscilação, porque não aparece imagem, não, aparece imagem, eu estou achando que não está gerando alta, mas eu acho que não é que não está gerando alta, porque não está com a retificadora, provavelmente problema na oscilação, eu tenho que descobrir o que é esse resistor aqui, vou descobrir o que é ele, está chato, porque ele está aqui, ele é ligado com o fio lá para baixo, mas eu vou descobrir o que é ele, para a gente ter uma noção do que, de onde, de que circuito que ele está, claro, deve estar na parte de oscilação, mas em que etapa que ele está ali, para a gente conseguir ter alguma pista, alguma coisa de o que é que está acontecendo aqui, de repente pode ser alguma válvula ruim, pode ser uma alimentação de válvula, um capacitor com fuga, alguma coisa do tipo, problema, problema, então vamos lá, bom, dando uma continuidade aqui na televisão, eu fiz uma verificação das válvulas, essa aqui é a válvula dumping mesmo, tirei um pouquinho, fiz uma limpeza ali no soquete e tal, dando uma continuidade para ver se volta, se horizontal, eu queria mesmo retorcar essa válvula aqui, mas essa aqui é cara, você até consegue achar por aí, com uns 200 reais, vindo dos Estados Unidos, mas sem imposto, que o imposto pode chegar bem mais caro, então eu vou evitar meu chinelo, até mesmo porque ela é uma válvula, aparentemente, boa, é uma válvula que não costuma dar muito problema, mas vai saber, dependendo da quantidade de uso, mas eu quero mostrar outra coisa, depois que eu fiz essa mudança, mudou um pouquinho os sintomas, eu já coloquei aqui, liguei ela inteira, porque eu queria ligar, para ver o que está dando aqui, e vamos lá, você fica olhando aqui, esse fusível aqui, para vocês verem, peraí que está difícil, aqui de colocar uma tomada, peraí, o que a gente pode esperar aqui, é um problema na fonte, mas só para a gente ver aqui, destruiu até o fusívelzinho, o fusívelzinho não aguentou não, ele soltou aqui, apesar que esse fusível aqui também, eu não sei não, mal construído para caramba, mas eu não esperava dessa explosão toda não, ele estourou o primeiro fusível, aquele primeiro fusívelzinho, ele estourou, mas foi bem mais sutil, mas enfim, esse cara aqui está queimado, eu já vi, ele está queimado, já detectei isso, esse cara aqui, ele está, quebrou um pedacinho, esse cara aqui está bom, pelo que eu medi, eu tenho que dar uma olhada aqui, nesses capacitores, nesse cara aqui de disco, nesse outro diodinho lá atrás, e agora, mas eu também quero ver, esses capacitores, porque de repente, se eles estiverem, com resistência muito baixa, eles podem, podem estar em curto, podem significar um curto, para o circuito, principalmente esse laranjinho aqui, aquele Siemens amarelinho, quero trocar eles, então o que eu vou fazer, vou trocar esse cara que queimou, esse aqui queimou, será que esse aqui é o, é o original do circuito, tinha um que estava trocado, acho que não, acho que esse aqui é o trocado, pelo tipo de solda, tá, esse aqui é, não é original não, deixa eu ver, não dá para ver, é um 4007, um N4007, esse outro, parece que também que é, 40 né, deve ser 07, não sei se ele foi trocado também, não sei qual que é o original dessa TV, parece que é original esse aqui, mas acho que não tem problema, esse 4007 né, acho que não tem grandes problemas, acredito né, essa TV é meio grande, mas acho que não tem problema não, e no mais, o capacitor, parece que tem alguma coisa soldada ali, no capacitor, que não é original, pá, ah, é esse capacitor aqui ó, que tá soldado ali, que tá esquisito, ah não, é outro diodinho também ó, que é o diodinho azul, será que esse diodinho azul, era o original da TV, ou ele foi trocado também, é um mistério né, agora a gente não vai conseguir saber não, e agora né, bom, eu vou trocar esse cara, e os capacitores, vamos ver né, o que vai dar, vamos lá, fazendo um teste aqui de emissão, para o desencargo de consciência né, o vermelho, tá ali no bom, tá perfeito, vermelho geralmente, é o que dá mais problema né, verde, o verde, vamos ver onde que ele vai parar, ele tá bom ainda, quase no, no médio ali né, mas tá bom, quase no fraco, e o azul, azul também tá ótimo, esse tubo aqui tá bom, muito bom, só a gente, resolver aí esse, essa questão aí, do horizontal aí, deve ser problema no horizontal isso aí, vamos lá né, deu ruim para esse capacitor aqui ó, deixei ela uns 15 minutos ligado, já era ó, vazou tudo, substituí, bom, bom pessoal, então por essa TV aqui, eu vou deixar assim mesmo, é, vou deixar essa TV assim, parte 1 e parte 2 né, eu não prometo quanto eu vou fazer a parte 2, nem se eu vou conseguir fazer a parte 2, dessa TV, mas a questão é que eu só vou mexer nessa TV, quando eu tiver certeza dessa fonte, por isso eu vou precisar do esquema dela né, é, eu não tenho informações do chassi dessa TV aqui, onde tem aqui ó, não, temos a informação do chassi dela, pelo menos não tá claro ali, e tem o modelo, vou tentar achar pelo modelo, vou tentar achar esse esquema lá na, aqui na Santa Efigênia, aqui em São Paulo né, não sei se vou encontrar, talvez sim né, tem um lugar lá onde tem uma TV bem louca, capaz que encontre esse, os esquemas de uma TV bem doidona né, vou ver se eu acho esse esquema, mas infelizmente fica assim, o que que eu posso te dizer aqui, assim, tudo bem, as vezes pode ser até que, antes de eu encontrar esse esquema, se eu tiver muito difícil, eu dei uma mexida aqui no horizontal da TV, ver se não tem algum, circuito de proteção no horizontal, tem algumas televisões que tem, mas assim, eu tô bem pouco esperançoso né, eu quero deixar primeiro a fonte redondinha, não tenho certeza, parece que tá boa, mas não tenho certeza, quero ter 100% de certeza, pra depois descer essas placas, vou ter que descer essas placas né, tendo boa a fonte, vou descer aqui as placas, principalmente essa aqui, vou testar componente por componente, e ver o que tá acontecendo né, não acho que é o fly, pode ser o flyback, mas eu não acho, de repente pode ser a válvula amortecedora, e tem umas televisões que ela tem uma, proteção do horizontal aqui, com a válvula amortecedora, um conjuntinho né, pode ser algum problema aí, não sei, tenho que ver também, porque que aquele resistor tá queimando, da onde é aquele resistor que queimou, e pode ser que ele dê algum indício, de alguma coisa ruim aqui pra gente né, mas eu vou fazer assim, como talvez eu precise, guardar essa TV por um tempo, então eu vou deixar assim, eu não quero deixar, vídeos muito antigos aqui, eu tenho uns vídeos, pra vocês terem uma ideia, de 2, 3 anos atrás, que por exemplo, tem TV que eu tô precisando do tubo, tem TV que eu tenho uma peça, mais ruim aí de achar, e vai ficando pra trás, pra trás, pra trás, e aí fica aí perdido os vídeos, às vezes já perde até parte do vídeo né, então, tá aí, eu vou deixar aí pra vocês aí, essa parte 1 dessa TV, tubo testado né, bem legal, eu acho que, vale a pena pegar o esquema dessa TV, mesmo que seja caro, esse esquema aqui vai ser caro, se tiver pra comprar vai ser bem caro, mas tá aí né turma, valeu, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, dessa primeira análise da televisão, acho que ficou bem legal, deu pra analisar bastante coisa, e até uma parte 2, espero que seja breve né, tá bom turma, deixa seus comentários, eu vou comentando, eu vou respondendo, também deixo algumas coisas sempre interessantes aí na descrição do vídeo, e um abração aí pra quem assistiu, muito obrigado e até mais, valeu turma. E aí, Obrigado.